Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, é um passo a passo completo de como assentar um portal de madeira, entendeu? Vou te ensinar a assentar de um jeito diferente que eu aprendi há muitos anos atrás e rapidinho você consegue assentar. Primeiro, antes de você assentar um portal, aqui é muito comum o portal vir do jeito que ele está aqui. Ele está todo travado. Só que além disso, quando ele chega, você tem que conferir as medidas e conferir o esquadro para ver se ele está no ponto, entendeu? Então, você acompanha aí para não perder nenhum detalhe. Aproveita, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Presta atenção, primeiro, você tem que entender uma coisa. Esses dois pontos que vocês estão vendo aqui, essa ripa aqui e essa, você tem que receber com essa ripa. Porque essas duas ripas aqui é para não sair dois quadros, entendeu? Tanto essas duas como essas aqui, mas essas duas são principais. Se elas não viessem, você tem que colocar. Muitas das vezes o portal vem para você montar. No nosso caso aqui, ele já vem montado. Primeiro, você vai conferir as medidas. Embaixo e em cima. Entendeu? No nosso caso aqui, dentro do jairo, aqui está com 71 centímetros exato. Entendeu? 71 em cima e 71 embaixo. Outra coisa. Aqui, a gente costuma sentar... Sérgio, mostra um pouquinho de perto aqui para o pessoal ver. Vocês estão vendo essas duas aqui, mostra daqui. Vocês estão vendo aqui esses dois rasgos aqui, esses dois buracos aqui? Isso aqui é para sentar. O pessoal fala que não precisa colocar nada. Só isso aqui está bom, vai segurar. Mas eu costumo, mesmo com isso aqui, eu costumo pregar uns pregos aqui. Daqui e daqui eu vou mostrar para vocês. Agora, eu vou colocar esse portal aqui no chão e a gente vai conferir as medidas e o esquadro dele. Presta atenção. Vou colocar aqui no chão aqui. Vamos lá. Sérgio, mostra aqui para mim primeiro, para o pessoal ver aqui. Aqui, vamos aqui embaixo primeiro. Vamos conferir em dois lugares primeiro. Aqui, mostra para cá, pertinho aqui, Sérgio. Ó, 71 centímetro. Está dando para ver, Sérgio? Se não der, você pode mostrar de pertinho. 71, ó. Agora, vamos ali na ponta. Aqui, ó. Aqui também tem que dar os mesmos 71, ó. Mostra aqui, Sérgio. De pertinho, pode entrar aí. Ó, 71. Beleza. Agora, o que aconteceu aqui? Aqui, ó, o nosso esquadro, eu tenho que ter só o esquadro também. A medida está certo. 71 aqui e 71 aqui. Agora, o esquadro chega aqui de pertinho também. Pode ficar daqui assim da ponta, Sérgio? Ó, vamos medir o esquadro, ó. Ó, o nosso esquadro. Eu vou medir aqui por aqui e vou medir no Jaibro. Ó, o nosso esquadro, ó. O portal, ele está totalmente no esquadro. O Jaibro, a gente chama de Jaibro, essa parte aqui onde fica a porta, também está no esquadro. Vamos ver daqui. Vamos medir dos dois lados. Inclusive, o portal está muito bem feito, ó. Está vendo, ó. Ó, está no esquadro. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pregar isso aqui. Vamos levantar ele aqui assim, ó. Ó, e a gente vai pregar os pregos aqui. E vamos pregar os pregos lá embaixo. Vocês vão acompanhando aí que eu vou mostrar lá uma dica. Vou dar para vocês uma dica bacana lá na hora de assentar o portal. E vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Ó, coloquei os pregos, está vendo, ó. Mesmo tendo essa fresta aqui, ó, esse rasgo aqui, ainda coloquei os pregos, porque o prego, ele fica mais seguro. Agora que vem a parte boa, que é a gente fazer o travamento, um outro tipo de travamento. E vamos usar as cunhas. Vocês vão ver lá dentro. Agora vamos colocar aqui. Quer ver? É isso aqui, ó. Ó. São quatro ripas. Eu vou colocar uma ripa aqui. E vou colocar a outra aqui assim, ó. Porque aquilo lá embaixo vai ter com o meu pão. Então eu vou colocar nesse, nesse, nesse ponto aqui, ó. Esse, ó. Agora presta atenção. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o jeito diferente de assentar o portal. Muitas pessoas sabem assentar assim. Entendeu? Vocês vão ver, ó. Lá dentro, lá, na hora que eu estiver assentando, vai ser ele no banho, vocês vão ver. Como é que assenta aqui. Eu vou usar duas, quatro cunhas, pra me assentar isso aqui. Vocês prestem atenção pra vocês verem. Aqui, ó. Um aqui. Vamos colocar outro aqui, ó. Aqui assim. Vamos colocar, é... Aqui assim, ó. Tá bom. Pode colocar reto com essa. Um pouquinho pra fora aqui. Vamos lá. Essas, essas duas ripas aqui, ó. Que eu tô pregando aqui, ó. Vai ser pregar duas ripas desse lado e mais duas ripas do outro. Entendeu? Entendeu? Agora... Agora nós vamos colocar lá, no lugar. E eu vou pregar as outras duas ripas, pelo lado de dentro. A gente vai ligar o nível leite. Vai ser tudo alinhadinho. Pra vocês verem como funciona. Primeiro... Sérgio, vem aqui pra mostrar um negócio, pessoal. Vem cá. Pera aí. Vem cá. Aqui, ó. Fica daqui assim pra mostrar um negócio aqui. Aqui, ó. Fica daqui. Aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Primeiro, que a minha massa, aqui, ó. A minha massa, tanto daqui quanto daqui, tá nivelada. Tá entendendo? Então, quando eu colocar o meu portal aqui, ó. É automaticamente, ele já vai ficar quase que nivelado. Porque as duas massas minhas tá nivelada. Mas, mesmo assim, o nível laser tá ali dentro. E eu vou mostrar aqui agora como que fica naquele sistema ali. Pessoal, olha aqui, ó. Agora, eu vou colocar o portal no lugar. As duas ripas que eu preguei pelo lado de fora. Vou pregar mais duas pelo lado de dentro. Você tem que considerar, no meu caso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá no prumo. Então, esse meu reboco tá no prumo daqui e tá no prumo de lá. Então, essas duas réguas aqui, ó. Vai encaixar aqui. E aí, vocês vão ver lá dentro aonde que eu vou usar as cunhas. Por exemplo. Se aqui, ó. Não tivesse no prumo. Eu ia usar duas cunhas aqui fora também. Entendeu? Agora, eu vou colocar aqui e Sérgio vai chegar aqui de pertinho. Pra vocês verem aqui, ó. Ó, vamos colocar o portal no lugar. Ó. Aí, Sérgio. Chega aqui, pessoal. Vem de perto. Vem cá. Aqui, ó. Vamos colocar o portal no lugar. Às vezes, né, aqui os pregos começam a dar uma trabalhadinha. Você pega o martelo. Que é o que vai acontecer. Quer ver? Vamos ver. Ficar com o martelo na mão aqui, que se caso der problema, eu já tiro. Mas acho que não vai dar, não. Ó. Vamos encostar o portal lá. Ó. Aqui, ó. Ó. Presta atenção. A ripa, ela vai encostar na parede daqui. Essa. Essa também vai encostar, né? E essas luzes vão encostar. O que que acontece aqui? Eu podia ter pegado essa ripa e colocado aqui em cima. Tá entendendo? E é o que eu vou fazer. Eu vou mudar ela. Eu vou colocar aqui. Porque aqui eu coloquei porque a 1 era pra encontrar com a de lá. Agora, a de lá, eu tenho que colocar aqui embaixo por causa das duas travas. Entendeu? Eu vou tirar essas duas aqui e vou pregar lá em cima. Olha aqui, pessoal. Olha, eu tirei as duas ripas daqui. É porque eu enganei que a de lá tem que ficar embaixo por causa das travas. Vocês vão ver quando estão retras ali dentro. Então, ó. As duas travas estão aqui. Se aqui está no prum, automaticamente o meu portal vai ficar reto com o reboco pelo lado de fora. Porque eu tenho que dar acabamento. Então, está retinho aqui. Aqui também está retinho. Agora, a gente vai dar uma pausadinha e nós vamos entrar ali dentro, que tem que vir lá de dentro para vocês entenderem. Olha aqui, pessoal. O que a gente faz aqui agora? Vai ser pregado duas ripas aqui, ó. Uma aqui. Pode pregar aqui também, ó. Dois pedaços. Dá o mesmo, ó. Dois pedaços. Um pedaço aqui. Outro aqui. E aqui embaixo vai ser pregado também. Entendeu? Aqui está demorando um pouquinho porque eu estou explicando. Mas isso aqui é rapidinho. Você coloca um portal desse jeito. Aqui, ó. Vamos pregar aqui. Ó. Vou pregar aqui. Vocês vão ver aí como é que é bom pregar e fazer desse jeito. Aqui, ó. Deixa eu alinhar primeiro o prego. Fazer assim. E aí? Olha aqui, pessoal. Preguei a primeira. Como aqui atrapalha, a gente pega embaixo. Dá no mesmo. Aqui deu um trabalhozinho. É porque o menino que me ajuda, ele está fazendo vídeo para mim, né? Então, está gravando, né? Então, aqui dá um trabalhozinho. Mas, depois que pregar aqui, já está resolvido. Vamos lá, ó. Vamos. Aqui também. Ó. Aqui já vai dar menos trabalho, ó. Quer ver? Ó. 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 Aqui, ó. O que é que aconteceu aqui? Aqui vai porcelanato. Então, eu preciso de uma diferença para cá. Quando eu colocar as cunhas aqui, ó. Presta atenção. Quando eu colocar a cunha, que é desse jeito aqui, ó. Ó. Coloquei um cunha. Aqui, coloco outra cunha, ó. Outra cunha. Olha como é que é assim, ó. Outra cunha. Aqui, eu coloco outro cunha. Ó. Outra cunha. Está vendo? Aqui, eu coloco outro cunha. Ó. O que é que aconteceu aqui? Do lado de lá, eu tenho duas ripas. Do lado de cá, eu tenho duas. Então, quando eu coloco essas duas ripas aqui, essas duas cunhas, quer dizer, duas daqui e duas daqui, o meu portal já ficou no prumo. Porque o meu reboco de lá está nivelado. Então, o que é que eu faço aqui agora? Eu dou uma apertadinha aqui, ó. Ó. Outra aqui. Ó. Outra aqui. Outra aqui. Ó. O meu portal já está no lugar totalmente aprumado. Agora, vamos mostrar o nível aqui. A gente tem que saber do nível também. Eu tenho que nivelar o meu portal. Eu tenho que ficar nivelado. Ó. Nesse ponto aqui, ó. Sérgio. Chega um pouquinho de perto aqui para o pessoal ver. Ó. Chega dali, senão você vai tampar o nível. Olha aqui, ó. Ó o meu nível laser aqui. Aqui tem um risco. Mostra de pertinho, hein. Aqui tem um risco. O meu nível laser está no risco. Então, daqui, tem que transferir para cá. Ó. O nível laser está aqui também. Não dá para ver porque o nível laser é vermelho. Ou eu estou na frente. Provavelmente eu estou na frente. Deixa eu passar para cá. Ó aqui, ó. Tá vendo? Mostra aqui, Sérgio. Ó. Tá vendo? Nível aqui. Deixa eu voltar para lá para você mostrar do outro lado. Nível aqui. E nível aqui. Agora a gente chega um pouquinho para lá. Para o pessoal ver de novo. E nível aqui. Se caso não tivesse dado o nível de um lado, é só você calçar lá de baixo. Agora, é simples. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai bater massa. Mas nós vamos lá para o lado de fora para vocês verem como ficou lá pelo lado de fora. Olha aqui, pessoal. Vocês viram aqui? Olha a ripa aqui. Coladinha na parede daqui. Coladinha daqui. Agora mostra aqui embaixo, Sérgio. Também. Coladinha aqui. Então, o que acontece aqui? Quando eu der o meu acabamento aqui, vai dar retinho. Porque eu coloquei a ripa aqui e coloquei as duas cunhas lá de dentro. Entendeu? O que nós vamos fazer aqui agora? Agora a gente vai bater massa aqui e eu volto para mostrar para vocês como ficou. Olha aqui, pessoal. Outro detalhe. É simples. O ajudante, o nosso ajudante, o que acontece? Quando eu for bater massa aqui, ele vai ficar ou do lado de dentro ou do lado de fora. Aí ele vai colocando a régua aqui, ó. Entendeu? Desse jeito aqui, ó. E a gente só vai bater massa. Eu não vou mostrar para vocês porque ele está me gravando aqui, né? Então, não tem como eu mostrar. Mas aqui é só ir segurando a régua. Eu vou bater na massa e depois a gente dá o acabamento aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Prontinho, está vendo, ó? A gente já colocou massa. Ó, já bateu massa aqui, ó. Olha aqui. Do jeitinho que está batido aqui, está pelo lado de dentro. A diferença é que pelo lado de dentro tem uma diferença de um centímetro e meio para lá, porque tem o porcelanato, né? Agora aqui é isso aqui, ó. Do jeito que está aqui, não está dado o acabamento. O que a gente faz aqui agora? A gente peneira... Essa areia que foi feita, essa massa aqui, ó. Não é peneirada. Então, a gente deixa desse jeito. O que a gente faz aqui agora? A gente peneira uma areia bem peneiradinha, bem fininha. E dá esse acabamento aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Então, pessoal, é desse jeito aqui que a gente faz. Usando essas duas ripos, essa aqui em cima e essa aqui embaixo, né? E duas lá dentro. E aí lá dentro você coloca a cunha. Entendeu como é que funciona? Então, esse aqui é o sistema mais simples e mais rápido que tem de assentar portal de madeira. Entendeu? Muita gente conhece como a duela, conhece como marco, contramarco. A gente aqui, esquadria. Gente aqui conhece como esquadria e portal. Então, é isso aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.